Boa noite, boa noite Euclides da Cunha, boa noite, boa noite Brasil, boa noite você acompanhando aqui o nosso site WebEuclides Ao vivar, só desse exato momento, diretamente da BR-116 Nesse exato momento aqui, a equipe do 5º BPM da nossa cidade Olha só, como você vê nas imagens, né? 5º BPM, ali você tem também o pessoal do Anjos do Cumbi Acidente aqui na BR-116 Bom, o Adrigou tá por aqui também, olha só E ele conhece ali a vida Adrigou o acidente ali com o Nenê, né? É o Nenê, Nenê do bairro Nova América, bem conhecido aí na cidade Tá com a perna bem machucada ali, né Adrigou? Tá um pouquinho machucada ali o nosso amigo Nenê, Nenê Bicheira aí, gente boa Adrigou ali, foi uma colisão ali, né? É, eu cheguei agora também, estão falando que bateu num carro aí, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, é Então, a vítima tá ali, a gente não vamos filmar, mas porque tem sangue, né gente? Ali, e aí fica meio complicado Mas, atualizando as informações pra vocês Deixa o pessoal ali limpar um pouco o sangue pra gente filmar O Nenê está com a perna machucada Aqui você vê o pessoal da equipe aí do 5º BPM da nossa cidade O mesmo tá ali um pouco machucado a perna, né? Então, o pessoal aí do 5º BPM dando aquele suporte, o apoio, né? Aí, as viaturas do 5º BPM da nossa Euclides da Cunha Então, o Nenê, ele é bicheiro, né? Faz esse jogo do bicho, né? Acabou se acidentando O mesmo tá ali, tá aqui, sendo atendido Pelas equipes Tem um pouco de sangue, né? Por isso, vamos tá um pouco evitando de filmar a vítima A gente sempre tem esse entendimento A equipe do Anjos do Cumbi, nesse exato momento aqui, né? E aí você vê, chove nesse exato momento Agora sim, dá pra ter uma imagem A gente não tem mais sangue ali O pessoal do Anjos do Cumbi fazendo Prestando um belo serviço A nossa Euclides da Cunha Prestando um belo atendimento, nesse exato momento Aqui a vítima de acidente Aqui na BR-116, em Euclides da Cunha Chove nesse exato momento O pessoal do 5º BPM, né? Aí dando suporte também O pessoal, pra tranquilizar a família O mesmo está consciente É claro, tá com hematomas, né? Com feridas ali Na parte da perna E o pessoal do Anjos do Cumbi, nesse exato momento Fazendo o suporte ali Já prestando o primeiro Os primeiros atendimentos Equipe do 5º BPM Nesse exato momento Prestando aqui Sinalizando, né? Dando também total apoio A equipe do 5º BPM Comandante Macedo, né? E aí você vê, nesse exato momento As equipes aí Prestando um belíssimo atendimento 5º BPM Equipe 7, nesse exato momento aqui Olha só, acompanhando Nesse exato momento O SAMU Acaba de chegar Você acompanhando aqui ao vivo Nesse exato momento Pelo nosso site O Euclides Ao vivo Então, vítima de acidente Segundo informações de populares Uma colisão entre carro e moto O Nenê Ele o mesmo é Ele é bicheiro, né? Muito conhecido aí na Nova América Segundo o Adrigou aí Então, você acompanhando aqui ao vivo Nesse exato momento Você vê Aqui o pessoal Do 5º BPM Equipe 7 Da nossa Euclides da Cunha Quem Solicitou Aí O apoio, né? Do SAMU E do Anjos do Cumbi Lembrando que o Anjos do Cumbi Chegou Né? Mais rápido ao local Vamos evitar Tá filmando a vítima Né? Você acompanhando Aqui ao vivo Nesse exato momento Você acompanhando Pela tela Da nossa Euclides E a galera gritando O Adrigou ali, viu? A galera conheceu o Adrigou A Maria Freitas Participando com a gente Gente, pra tranquilizar Os familiares O mesmo está consciente Tá bom? O mesmo Está falando Pra tranquilizar Os familiares Tá bom, gente? Um grande susto É claro Mas o mesmo Está consciente Aí você vê O pessoal do 5º BPM De Euclides da Cunha Prestaram todo o apoio Solicitando O serviço de saúde Do nosso município E Você vê nesse exato momento A equipe Do Anjos do Cumbi Fazendo Aí O resgate Juntamente com a equipe SAMU E Euclides da Cunha Lembrando que A equipe Anjos do Cumbi Chegou mais rápido É claro Tem A facilidade O telefone É direto E aí você vê A equipe Do SAMU Também É o trabalho Em equipe É o trabalho Em equipe Que funciona Equipe SAMU E equipe Anjos do Cumbi E também É claro Não deixando de lado As equipes De segurança Do nosso município Quinto BPM Sempre Sempre Prestando Um belíssimo trabalho A sociedade Euclidense Os mesmos Estão aqui Os mesmos Que solicitaram As equipes De saúde Para que Possam Atender a vítima Vítima O neném Ele faz O jogo do bicho E aí você Vendo ali Aqui as imagens Pelo nosso site O Euclides Segundo Informações O mesmo Acabou colidindo Com Presta bem atenção Um veículo A gente não tem mais Os detalhes Mas você vê Imagem Nesse exato momento Pelo seu site O Euclides Ao vivo Com o apoio Aqui Você vê As equipes Do SAMU Aqui Estamos no bairro Da Nova América Bairro da Nova América Euclides da Cunha Bairro Nova América Equipe SAMU Anjos do Cumbi Prestando um belíssimo Atendimento A sociedade Euclidense Quinto BPM Também aqui No local As imagens Nesse exato momento Aqui do bairro Da Nova América Lembrando A todos Que a vítima Está consciente Porém Está com Machucado Está com Está com Machucado Ali um pouco Na perna Aí você vê As equipes De segurança Do nosso município O Val Que bom Que a SAMU É Que Que bom Que a SAMU Aí não demora Porque aqui em São Paulo Demora muito Lembrando que Aqui Chegou primeiro O Anjos do Cumbi Em seguida O A SAMU Euclidense Da Cunha Você Você acompanhando Aqui pelo nosso site O Adrigou Tem informações De quem Adrigou O Neném falou Que está de boa Está consciente Está indo para o hospital Para ver realmente Se teve alguma fratura Alguma coisa Está bom Isso aí Adrigou Adrigou trazendo informações É o repórter Adrigou Repórter do povo Grande Adrigou Aí atualizando as informações O Neném está bem Está consciente E é claro Vai para o hospital Da nossa Euclidense da Cunha Comentadíssimo Nesse exato momento Você acompanhando aqui Graças a Deus Gente Ele está bem O Neném Que faz jogo do bicho Mais conhecido como Neném Bicheiro Pai da Nova América Com certeza Estaremos aí Com certeza Grande O amigo Está aqui também E ele agora Vai ser resgatado Tá bom gente Nesse exato momento O Neném Está sendo resgatado Pelas equipes Aí de saúde Desse município Anjos do Cumbi Equipe SAMU E no apoio Aqui também A equipe Aí Do 5º BPM Polícia Militar Do Estado da Bahia Aí E fizeram esse Esse atendimento Aqui Gente Parabenizar A todos Aí É claro Sempre trabalhando Para melhor Atender A todos Acidente Com o Neném Que faz bicho Mais conhecido Como Neném Que cheiro Né gente Mesmo teve uma fratura Na perna Acabou colidindo Segundo informações Extra oficiais Com uma moto e carro Né No caso moto e carro Foi Envolvimento Aí Aqui Aqui Partes Da moto Né Olha aí Agora eu não vi A moto aqui Acho que está ali Encostado Né Deixa eu ver Se o Adrigou Viu ali Para atualizar As informações Você aqui Acompanhando Ao vivo Então Gente Tranquilizando A família O mesmo Passa bem Tá bom O mesmo Passa bem Você acompanhando Aqui ao vivo Pela tela No nosso Web Euclides Direto Da BR116 Você Acompanhando Aqui ao vivo Segundo informações Foi um acidente De carro e moto Teve pessoas Que viram No local E aí Nesse exato Momento Adrigou Tá ali Conversando Com ele Ele que é Da Nova América Né O grande Nené E você Acompanhando Aqui ao vivo Nené Bicheiro Adrigou Conhece demais Ele Então Nesse exato Momento O mesmo Tá Sendo encaminhado Para o hospital De Euclides Da Cunha Para ser Atendido E você Acompanhando Aqui ao vivo Pelo nosso Saito Web Euclides É o trabalho Das equipes De saúde Deste município Anjos do Cumbi Samu E no apoio O quinto BPM Da nossa Euclides da Cunha Prestando um belíssimo trabalho Ao cidadão Euclidense É um acidente Aqui na BR-116 Pá do ponto Euclides da Cunha Euclides da Cunha Vítima Vamos encerrando Vamos encerrando por aqui Tenham todos Uma boa noite Obrigado a todas as equipes Que prestaram Um bom atendimento Quinto BPM Samu E os Anjos do Cumbi Foram as equipes Que prestaram Um bom atendimento Aqui na nossa Euclides da Cunha Na BR-116 A gente vai ficando Por aqui Você acompanhando Pelo nosso site Web Euclides Vamos ficando por aqui Tenham todos Uma boa noite Euclides da Cunha